O José Ferraz Almeida Júnior é o primeiro artista de São Paulo que vai para a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro e é reconhecido como um artista nacional. E ele é muito importante porque ele vai para a Europa, vive em Paris, vive na Itália, faz pinturas lá, que hoje estão no Museu Nacional de Belas Artes e em Museus Paulistas. E quando ele volta a São Paulo, ele se dedica, além de retratos, algumas paisagens, sobretudo uma pintura de gênero em torno da figura do caipira paulista. É isso, com essa, digamos assim, é a iconografia do Almeida Júnior com o qual a história da arte brasileira o identifica. E ele é um dos primeiros artistas também, já que dentro dessas regras acadêmicas, começa a introduzir questões que já anunciam a modernidade, como, por exemplo, o uso da fotografia para fazer algumas de suas...